Banca Vunesto, moçada! Vem comigo na tela, vamos lá! Temos aqui um texto, mas eu coloquei o texto, mas você vai observar aqui a palavra contudo, tá? Vamos então observar aqui, olha só. A frase do quarto parágrafo, coloquei o texto pra você observar, é, hoje, contudo, contudo, somente pode ter valor adversativo. Concorda comigo? Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, só pode ter valor de oposição à diversidade, tá legal? Ela é uma conjunção adversativa, não tem jeito, né? Beleza, estabelece, em relação ao que é enunciado no parágrafo anterior, uma relação com sentido de causa, condição, finalidade, proporção, de maneira alguma, de contraste. Então, já anota aí, beleza? Então, a conjunção adversativa, você, então, puxa uma setinha pra ela e coloca lá, contraste, adversidade, oposição, é assim que a banca vai cobrar da gente, tá legal? Show de bola, matamos mais uma, grande abraço, valeu!